Olá, Cassino Bittencourt pela abertura de mercado do Investir com Sim. Um bom dia a todo mundo. São 8h39 da manhã do dia 10 de sete de 24. O vídeo de organização do canal, como sempre, aqui embaixo na descrição desse vídeo. Está o link da lojinha também ali. Lembrando, o portfólio e todas as operações feitas no canal, pelo portfólio, abertas no canal e as posições no final dos vídeos das análises dos ativos que estão no portfólio. Tudo isso aí na aba comunidade do YouTube e no Instagram, o arroba Investir com Sim. Eu começo com um disclaimer, o que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre investimento. A forma como eu invisto não é, de qualquer forma, um modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, a gente teve ontem um fechamento positivo para o portfólio, um volume fraco. Acontecimentos, a gente tem a primeira lista da consultoria contratada pela Vale para fazer a lista de CEOs com 15 nomes, nenhum vinculado às escolhas do governo, aos interesses do governo, já convenhamos 15 nomes, não entendo por que a Vale está pagando numa consultoria. 15 nomes é muito nome, não é narrowing down, não é do tipo você colocando os principais, é você colocando uma cacetada de nome aleatório. 15 nomes é dose, 15 nomes foi uma piada. Lula falando em compromisso da gestão sendo reduzir déficit sem comprometer o investimento, se vai ou não vai acontecer outros 500, a questão é o recuo no molde da fala. A CEO da Petrobras falando em investir na Bolívia, país em momento político local volátil, então não o primeiro lugar que você imaginaria para investimento prioritário da Petrobras. O Lula dizendo, e aí é que vem o engate, o Lula dizendo que a empresa, a Petrobras pode ajudar a Bolívia se ela não quiser só ganhar dinheiro, essa frase dele. Movimento de apoio geopolítico a governo de ideologia próxima ali, mais para a esquerda populista, péssimo para a operação, mas bem previsível, não é como se a gente não tivesse falado daquilo ali sendo usado como braço do governo 300 mil vezes, com o passado de péssimos resultados desse tipo de movimento. A gente vê inúmeros investimentos, financiamentos e por aí vai, que o governo fez nessa ideia de promover outros governos que tinham um vínculo ali ideológico e virtualmente tudo deu errado. Está fechando aí a parte política aqui com o Lula tentando empurrar a Venezuela para dentro do Mercosul novamente. Então é um movimento aí bem de tentar auxiliar governos que ele vê como semelhante, como próximo aqui da ideologia do Partido dos Trabalhadores do PT aqui no Brasil. Essa parte, zero positivo. CPI, o Consumer Press Index, o IPCA lá da China, vindo abaixo do esperado em 0,2%. O PPI, o preço ao produtor, negativo pelo 21º mês consecutivo. Então assim, reforçando a continuidade do arrefecimento econômico na China. E aqui eu acho que vale pontuar, a gente sempre vê, em geral pelo menos, sempre vê ali inflação mais alta como algo negativo, negativo, pressiona juros e blá blá blá. Nesse caso especificamente da China, que você está querendo justamente algum nível de resposta da economia, é importante lembrar que a inflação ali nada mais é do que um indicador, certo? Ela não é por natureza positiva ou negativa. Então nesse caso aqui a gente vê justamente o sentido contrário, certo? Quanto mais fraqueza demonstra a subida do preço, demonstrando uma fraqueza da demanda, mais claro fica de que a gente tem um arrefecimento contínuo na inflação chinesa. Só para ampliar um pouco a visão da galera que acompanha o canal. Equatorial vendendo operação de transmissão para a CDPQ, aquele fundo de investimento canadense, tem participação na TAG e por aí vai, está auxiliando na engenharia financeira da compra da participação de 15% lá como acionista referência na Sabesp. E por último aqui a taxa de desemprego da OCDE aos países membros da OCDE, se mantendo ali uma média em 4,9% perto da mínima histórica. Ativos que eu estou observando mais de perto com base no fechamento de ontem, Grupo Casos Bahia, Zemp, Odontor Prev, XP, Neogrid, Azul, Cogna, Edux, Açaí e Açaí, desculpa. Dúvida, dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba investir com sim, só ir lá falar comigo. Não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos possivelmente em short e real durante o dia. Valeu galera, beijão!